Senhor presidente, eu tenho tantas coisas para falar, mas hoje eu vou focar em um tema só. A questão da dengue. É preciso nós recordarmos alguns fatos. A dengue, primeiro, que não é nenhuma novidade. Surto de dengue aconteceu de forma grave o ano passado. Pessoas, o ano passado, morreram por causa da dengue. E naquela ocasião, quando estávamos aqui na presidência da Câmara, articulamos a CPI da dengue. O vereador Mário Verri foi o relator, integrou a CPI o vereador Belino Bravin, Luciano, doutor Manuel e a vereadora Marcia Socrepa. Para que fizemos a CPI da dengue? Para o óbvio, levantar onde estavam acontecendo falhas, problemas, levantar ideias, ações, providências que a Prefeitura deveria tomar para evitar que a dengue continuasse. Passou o calendário, virou a folhinha, chegamos no ano, novamente se repetindo a mesma história. Ontem foi confirmada a morte por dengue hemorrágica do senhor Zair Zampone. Um senhor aposentado da Copel, e ironia do destino, é uma das pessoas que tem um cuidado extremamente rigoroso com a limpeza do seu quintal. Mas foi fruto da dengue proliferando, que está proliferando em outros locais. A CPI da dengue produziu este documento. Quem está nos acompanhando, eu já postei no Facebook meu, agora à tarde, com um link para este documento. Este documento, relatado pelo vereador Mário Verri, apresenta nada menos do que 28 recomendações. 28. Uma recomendação dessas 28 era muito simples. Uma das de 28, cumprir as leis municipais que ajudariam a evitar a dengue. Sabe quantas leis? Dez leis. Quer dizer, então começa por aí. E mais 27 recomendações. E para não falar que estamos apenas acusando, ele está publicado no Facebook. Olhem todos e vejam lá. Do que a CPI, um ano atrás, sugeriu, recomendou ao Executivo, o que foi feito? Foi feito nada. Essa é a grande verdade. Fizeram o normal, que é essa mídia de propaganda sobre a dengue. Mas as ações sugeridas, depois de um grande trabalho da CPI, foram sequer consideradas pela administração. Se tivessem eles atendido essas recomendações, podem ter certeza que a nossa cidade, a Maringá, tão premiada, não ia estar passando com a dengue que está passando nessa situação. Então, fica aqui o nosso alerta. Vamos encaminhar, presidente. Sugiro que o presidente encaminhe novamente ao Executivo. Talvez não tiver o tempo de dedicar muita atenção a isso. Porque estrutura para cumprir essas recomendações, a Prefeitura tem de sobra. Dinheiro, ela tem 400 milhões de reais por ano, o que equivale a um terço do orçamento do município. De todo o orçamento da cidade de Maringá, um terço está lá na saúde. E nós termos que passar por dengue. Então, fica essa nossa reflexão e o convite àqueles que estão nos acompanhando. Os vereadores, evidentemente, todos já tiveram acesso, têm acesso. Mas olhar lá as nossas recomendações, que com certeza nós não estaríamos passando isso. Por isso que fizemos a CPI da dengue o ano passado. Agora, a Câmara faz o seu papel. Cabe ao Executivo executar aquilo que nós sugerimos ou decidimos aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.